Se você estava esperando uma grande promoção dele, do Galaxy S21 FE, nesta versão aqui de 256 com 8 de RAM, que é a que eu recomendo demais, que eu usei no meu dia a dia, posso dizer, está muito bacana esse smartphone, quem ainda não viu meus vídeos, vale a pena conferir, e galera, 1859 parceladinho. Ah galera, é preço topzera, é o melhor preço já visto para esse aparelho, que oferece esta performance que vocês estão vendo aí. É um chipset de alto desempenho, e com 8 de RAM ele roda muito mais fluido, muito mais frio, do que a versão com 6 de RAM e 128 de armazenamento. Aqui tem um dobro também, né, 256 GB, um aparelho muito bacana, que ainda vai ter várias atualizações da versão do Android, para quem estava esperando uma grande promoção aqui do Galaxy S21 FE, nesta versão que é a que eu recomendo. A versão de 128 também está em promoção, mas acho que não vale a pena, a diferença de preço é muito pequena, aí é muito melhor investir nessa daqui, que está muito mais estável, tá? A versão de 8 de RAM e 256 está bem bacana, está bem estável em relação a aquecimento, em relação a consumo de bateria, em relação a fluidez do sistema, está muito mais bacana de usar no dia a dia, esse danado aqui galera. Olha só que desempenho top, como é bacana utilizar o Galaxy S21 FE nesta versão, e pelo preço de R$ 1.859, é a melhor compra do mercado brasileiro. Não tem nenhum outro smartphone que entregue tanto aqui, como o Galaxy S21 FE nesta faixa de preço. Os links promocionais estão na descrição do vídeo, também o cupom de desconto que está disponível atualmente, porém, entretanto, todavia, pode acabar a qualquer momento, ou seja, pode ser que você veja esse vídeo já tenha inspirado, pode ser que você veja ainda esteja valendo. Então, foi testado no momento da publicação do vídeo. Se você quer receber em primeira mão essas promoções, está na descrição o convite para o grupo de descontos, o meu grupo, no WhatsApp e no Telegram, porque essas promoções eu já envio direto, lá ligeiro, correndo. Então, para você economizar, entra lá e vai ter uma cobertura topzera da Black Friday. Eu tenho certeza que você está aí com... Talisson, e aí, na Black vai estar muito mais barato? Olha galera, é improvável este preço de R$ 1.859, na Black, por exemplo, estar muito mais barato. Pode ser que esteja, pode ser, mas é um risco. Você vai arriscar, por exemplo, vai que na Black esteja R$ 1.799, e, tipo, você economizou R$ 60, mas é um risco, porque pode ser que na Black esteja até mais caro. Porque nem sempre tudo na Black Friday vai estar mais barato. Tudo, ah, tudo vai estar mais barato. Não. Alguns produtos têm ações agressivas, outros nem tanto. Alguns aparelhos aparecem com o menor preço do ano, outros não. Então, esse é o menor preço que já apareceu parcelado do Galaxy S21 FE de 256 com 8 de RAM. R$ 1.859, e para quem é ML Plus vai ficar até um pouco mais barato, porque tem um cupom de desconto de R$ 50, e aí vai ficar R$ 1.849. Quem não é, tem um cupom de 30 e tem um cupom de 20 e também vale a pena testar. E eu posso dizer para vocês, não tem nada mais completo que ele no mercado brasileiro. Resistente a água e poeira, ótimas câmeras na parte traseira, ótima câmera de selfie, vídeos 4K até 60 quadros por segundo, com a câmera principal na parte traseira. Inclusive, com a câmera de selfie, você consegue sim fazer vídeos 4K a 60 quadros por segundo com essa câmera de selfie do Galaxy S21 FE. Então, muito bacana, você tem essa alta resolução, você tem modo aqui de gravação dupla, onde você usa a câmera traseira e a câmera frontal ao mesmo tempo. Então, é um aparelho muito completo em relação a câmeras, em relação a recursos, tem um modo DEX. O desempenho dele é muito bacana, muito ágil, muito fluido. Nesta versão agora de 256 com 8 de RAM, a versão de 128 com 6 de RAM não tem essa fluidez, não tem essa agilidade no dia a dia. E por isso que eu digo e repito, vale a pena esta versão aqui de 256 com 8 de RAM. Lembrando que a bateria dele não é o ponto forte, né? A bateria dele não tem uma autonomia assim gigante. Tem uma galera que reclama, tem uma galera que diz, não, para mim deu conta do recado, eu consigo tranquilamente ficar com um dia longe da tomada com S21 FE. E aí, eu acho que a bateria dele é o maior ponto negativo do aparelho. Então, você vai ter aí 5 a 6 horas de tempo de tela ligada. Porém, como ele tem carga rápida, né? Então, você deixa aí 20 minutinhos, é o suficiente para você chegar ao final do dia sem problemas. E ele ainda tem carregamento sem fio, tela com taxa de atualização em 120 Hz, né? Muito bacana, muito completo esse aparelho, por isso que eu trouxe aqui este alerta de oferta, porque vale a pena demais este danadinho aqui por R$ 1.800 parcelado, pouco mais de R$ 1.800 parcelado. É uma baita compra no mercado brasileiro. 256 de armazenamento, 8 de RAM, já é 5G completo. Se você tem a versão aí de 256, comenta neste vídeo, Thaleson, eu comprei e gostei. Ou então, se você não gostou, Thaleson, comprei e não gostei. A versão de 256, tá? Comenta aí neste vídeo, porque eu já mandei muita promoção dela, muita gente já seguiu as minhas recomendações. E eu tenho certeza que uma galera vai chegar neste vídeo, eu quero que você deixe aqui o seu relato. Eu gostei, eu aproveito. Tirando a bateria, que pode não dar conta para a maioria, o aparelho é muito bacana, muito completo. Não tem nada melhor que ele nesta faixa de preço. Eu vou ficando por aqui, espero que este alerta de oferta tenha sido bacana para você economizar, porque este é o menor preço que já apareceu do Galaxy S21 FE 256 GB aqui no mercado brasileiro. Deixa aí o seu likezão. Até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho